Música Segura os leques que eles estão em brasa Dando um espaço em massa que parece até atrapaça Desmutam defesas num toque de letra Tapa de trivela e o que mais se é na tela Infinitos truques, espaços criativos Várias assistências de deixar o queixo caído Tem passe fino de vários sabores tão incríveis que nem dá pra descrever Que visão, que bola, que toque do além É só Deus o passe, a classe é level 100 Quanto tapa atrevido que chega a assustar Será que é magia e alguém pode explicar? Que visão, que bola, que toque do além É só Deus o passe, a classe é level 100 Quanto tapa atrevido que chega a assustar? Será que é magia e alguém pode explicar? Será que é magia e alguém pode explicar? Segura os leques que eles estão em brasa Dando um espaço em massa que parece até atrapaça Desmontam defesas num toque de letra Tapa de trivela e o que mais se é na tela Infinitos truques, espaços criativos Várias assistências de deixar o queixo caído Tem passe fino de vários sabores Tão incríveis que nem dá pra descrever Que visão, que bola, que toque do além É só Deus o passe, a classe é level 100 Quanto tapa atrevido que chega a assustar? Será que é magia e alguém pode explicar? Que visão, que bola, que toque do além É só Deus o passe, a classe é level 100 Quanto tapa atrevido que chega a assustar? Será que é magia e alguém pode explicar? Será que é magia e alguém pode explicar? Tchau